ah nossa nossa de bobeira demais e aí pessoal tudo bem aqui é a casa e sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje estou aqui com um vídeo diferente aqui no canal vamos jogar roblox porque eu vou jogar roblox porque é muito da hora apesar de ser um jogo bem bugadaço assim ele é bugadaço de verdade ele é bem legal dá pra se divertir um tanto aí então vou jogar roblox estamos aqui num negócio de desastres naturais um mapa de desastres naturais então vai acontecer muitos desastres e a gente só tem que sobreviver então vamos sobreviver daqui a pouco vai começar a tremer tudo vai chover e vai ficar um negócio muito frenético mas vamos lá ó nossa beijo vou ficar aqui dentro deixa eu ficar aqui dentro que tá nevando horrores tá nevando horrores meu deus do céu vou subir aqui vou ficar aqui em cima ó meu deus vou ficar aqui em cima será que eu vou sobreviver? vixe aquilo ali é minha vida será? deixa eu ficar aqui embaixo nossa eu estou morrendo estou morrendo morrendo por dentro meu deus do céu eu não posso morrer eu não posso morrer eu tenho que sobreviver ui tem um lugarzinho aqui tem um lugarzinho aqui que não coisa ah não eu vou morrer eu não vou aguentar até o fim eu não vou aguentar até o fim morri porra não era pra ter morrido olha lá tá só agiada mano não dá pra sobreviver nesse negócio não como é que sobrevive? ó tem gente aqui em cima não sei se tá dando pra vocês verem olha ali tem gente pulando ali em cima esse negócio tá caindo nossa velho olha sobreviveram muitas pessoas muitas pessoas parabéns viu parabéns porque eu não sabia o que eu tinha que fazer próximo mapa Sunny Ranch Sunny vai nevar de novo eu já tô até vendo vai nevar de novo horrors e pra onde que eu vou? vamos entrar nesse celeiro muito doido aqui vamos entrar aqui a gente pode ficar numa baia ou ficar lá em cima talvez ficar lá em cima seja uma boa ideia vão subir vão subir lindamente mas não cai não cai aí perde vida oh meu deus todo mundo subiu? não vou subir não vou ficar aqui de boas vou ficar aqui de boas porque eu não sei o que vai acontecer tão confusa confusores vamos lá vamos começar vou ficar aqui em cima com essa galera louca aqui vamos ver como é que eles subiram ali ah por ali ó hum eu devia ter subido ali hein ah vou hum e agora vou ficar aqui mesmo vamos ficar aqui mesmo vocês viram como eu sou linda linda é maravilhosa linda maravilhosa hum 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 virei virei sem ver ó começou ali embaixo tá pegando fogo ixi tá pegando fogo aqui bicho tá pegando fogo bicho como é que eu vou descer e agora vai pegar fogo aqui ó e eu vou morrer vou pular ai me joguei nossa senhora eu vou morrer nossa olha lá o primeiro lugar que pegou fogo foi a casa velho eu sempre escolho os piores lugares ficar pra cá nossa eu tô com pouquíssima vida minha vida tá acabando por que que minha vida tá diminuindo se eu não estou fazendo nada se eu estou tranquila aqui numa boa tranquilidade na cabeça eita puta sobrevivemos sobrevivemos e ai eu ganho uns pontinhos não ganha ponto aqui tem um mapa que ganha pontos esse não ganha mas sobrevivi procurar outro mapa agora tem um pigman aqui será que é o pig velho se for o pig já pensou se for o pig ia ser muito doido hein ia ser muito doido muita doideira vamos mais um aqui nesse talvez seja o pig se for o pig vai ser legal pra caramba mas se não for tudo bem então eu vou ficar por aqui vou fazer mais esse mapa e depois eu vou para o próximo servidor para o próximo servidor eu escrevi errado ali horrores né mano vou escrever assim oi oi que ai né quem sabe alguém me responde em português mas eu vou ficar por aqui quando começar a gente aparece por ai não é mesmo eita que já começou tá caindo uns balaço what the fuck tem que ficar embaixo tem que ficar embaixo das coisas vou ficar aqui escondido aqui horrores tá ca... nossa véi nossa véi vou ficar aqui escondido aqui vou esconder aqui um já morreu nossa eu tô pertinho da morte pertinho da morte gente o que que é isso que o negócio que o negócio tá passando perto de mim horrores meu deus do céu meu deus do céu vou ficar aqui nessa arvorinha as arvorinhas estão intactas olha as táticas caraca véi meu deus do céu eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer vou entrar aqui horrores um já morreu aqui dentro caraca véi os balaços caindo giz nossa caiu um balaço aqui dentro dessa casa aqui em cima dessa casa nossa vai dar que passou muito perto meu deus do céu corre caju corre cajuzinha oh meu deus oh meu deus olha esses dois aqui tão safe demais mal telhado já foi né galeras numa desse telhadinho que foi e nem eu morro porque eu tô com pouquinha vida oh meu deus oh sobrevivemos sobrevivemos ai jesus amado eu acho que não é o pig não vamos mudar de servidor ixi apareceu um um doubles doubles desastre vamos de doubles desastre vamos ver vai ser gelo e fogo esse aqui hein galera mas esse aqui vai ser frenético esse aqui vamos dirigir o tanque quem que tá dirigindo o tanque não sou eu porque eu não tô andando estamos andando para vários lados quero sair daqui vamos entrar aqui nesse helicóptero como é que anda não anda não consigo andar mas olha que linda que linda maravilhosa maravilhosa se eu subir vai cair esse negócio gente porque o povo tá lá em cima esse negócio vai ser a primeira coisa que vai cair deixa eu ver nossa se eu cair lá de cima vai dar e começou a pegar fogo nossa 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 senhora eu já começo com pouca vida né eu acho que eu tenho que morrer para recuperar minha vida morri pode só falar não é mesmo não é isso eu não morri agora eu morri eu achei que eu tinha morrido eu não tinha morrido ainda tá louca olha isso caraca eu achei que eu já tinha morrido aquela hora não consegui party palace oh meu deus o que será party palace vamos ver estamos aqui olha um palácio de ai que bonita olha que linda essa pessoa linda maravilhosa só que não só que o negócio já tá me mexendo não vou nem ficar ali perto mas olha só olha que bonito esse mapa muito bonito muito bonito gostei achei válido se eu subir eu vou subir sai da minha frente eu vou subir vamos subindo vai meu filho vai não 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 vou subir mais porque eu já caí e agora eu tô presa ai meu deus céu ai aquele negócio que sobe assim vai cai de uma vez muito doideira muito doideira mas eu vou ficar por aqui vou ficar por aqui olha o barco viking barco viking vão subir no barco vão subir no barco horrores ai vai vai cair eu não vou ficar ali não ai meu deus eu vou ficar por aqui no barco viking eu vou ficar por aqui no barco viking muito top espero que vocês tenham gostado eu gosto bastante de jogar roblox né e não se esqueça de avaliar o vídeo clicar em gostei se inscrever aqui no canal que não seja inscrita ou inscrito e de comentar aqui abaixo se vocês gostaram e se vocês querem outros mapas diferentes tem mapa de terror tem mapa de aventura tem mapa de tudo quanto é jeito é isso beijo até o próximo tchau